Todos os dias quando acordo, eu escolho ver um dia de sol. Pode até estar chovendo, mas eu levanto e dou bom dia e sigo. Pra viver pequenos momentos que juntos viram grandes coisas. Os meus dias são leves e pra cima, mas não porque minha vida seja perfeita, longe disso, mas porque durante todos esses anos eu cultivei e aprendi a ser assim. A minha jornada é feita de momentos profissionais e pessoais que se misturam. E desde sempre eu compartilho essa bagagem com vocês. Talvez por isso a minha vida seja sempre um livro aberto. Essa é quem eu sou. Esse é o meu jeito de ser. Oi, gente! Eu tô muito feliz. Hoje eu começo o meu canal pra falar com quem sempre eu quis falar. Com vocês!